Bom dia a todos vocês, é sempre muito bom ter a sua companhia. E hoje nós começamos, claro, falando sobre educação. E as notícias são boas. Uma escola municipal de Cascabel, que está interditada desde maio, será reconstruída. E por meio de uma tecnologia inovadora, o que vai possibilitar a entrega do imóvel em seis meses. Na sala de aula improvisada dentro do salão comunitário, contém alunos e sonhos. Enquanto estudam, as crianças também imaginam como será a escola nova. Para começar grande, confortável também. O sonho também é dos pais. Adriane é mãe do Matheus de 10 anos. Mãe e filho conhecem de perto os desafios. Necessidade é grande, né? Por ser uma escola muito antiga. Então, assim, agora nós vamos aí ganhar uma escola nova, com os padrões novos, para atender as nossas crianças que estão vindo por aí, que precisam muito aqui na nossa comunidade. A escola Romilda Vibilingue foi construída em 1975. São 46 anos. E muitos problemas surgiram. O espelho que hoje representa o desgaste do tempo vai refletir uma nova realidade. A expectativa é de que, no segundo semestre, a comunidade receba uma escola novinha, moderna e aconchegante. Nós fomos pegos de surpresa no mês de maio, com a rachadura na escola, considerando a pedreira que tem ao lado e considerando toda a questão da estrada que foi reformada, ali foi feita e muitas construções ali perto, ocorreram uma rachadura na escola, impossibilitando que fosse apenas uma reforma. O forro evidencia a precariedade, mas foram as rachaduras nas paredes que trouxeram preocupação maior. E por causa delas, a Secretaria de Educação optou pela interdição do espaço. Desde maio, as aulas acontecem no Salão Comunitário. Mas eis que o ano termina com boa notícia, com a autorização da licitação para a tão sonhada obra. O investimento previsto para a construção é de 7 milhões e 400 mil reais. A obra será executada com tecnologia inovadora. É uma tecnologia muito utilizada nos Estados Unidos, São Paulo, Distrito Federal e Santa Catarina, de construção de escolas com projetos modulares, semiprontos. E é uma escola que ela não vai deixar nada a desejar com os modelos convencional. Ela vai contar com toda a questão de sustentabilidade, captação de energia solar com placas fotovoltaicas, reaproveitamento de água, pastilhamento, ventilação cruzada, ar-condicionado, tudo aquilo que um prédio necessita para trazer realmente um aspecto e a segurança para o processo de aprendizagem e de ensino. Eu fico muito feliz, porque faz tempo que eu estudo aqui desde os meus três anos. Daí seria muito legal, porque desde os meus três anos nunca teve uma reforma aqui. Nós ficamos muito felizes, né? E ainda falando sobre investimento na área da educação, a gente fala agora ao vivo com a Fernanda Tueigo. Fê, tem mais escolas que vão receber reformas em Cascavel? Bom dia. Bom dia, Ivan. Tem sim, né? Logo cedinho nós estivemos, então, na Escola Rumilda, que mostramos na reportagem, fica na Rua Rio da Paz, região sul da cidade. E outra escola que também vai receber investimento é a Maria Tereza Abreu Figueiredo, que fica na região oeste, no bairro Santa Cruz. Hoje pela manhã também aconteceu essa assinatura para liberação, então, para que essa licitação aconteça. Sobre isso, nós conversamos com a secretária de Educação, Márcia Baldini. Fizemos uma primeira parte quando iniciamos a gestão em 2017. Agora vem a tão sonhada a reforma geral nessa escola. Vai praticamente mudar todo o aspecto daquela escola, que é muito grande, muito antiga, e dá um novo ânimo para aquela comunidade escolar que há muito tempo anseio por essa obra. Inclusive, hoje também, à tarde, retomamos a obra do Divanete também, já a nova licitação já ficou pronta, a empresa já está lá, iniciamos hoje à tarde. Na sexta-feira, já inauguramos o Valério Barater. E hoje pela manhã, quando nós acompanhamos essa assinatura, vimos muita emoção por parte da comunidade escolar, do pessoal do bairro Santa Felicidade, próximo ao Rio da Paz, e também do bairro Santa Cruz, e conversamos com a diretora Vera, da Escola Maria Tereza Figueiredo, que fala da sensação de receber essa boa notícia neste fim de ano. A acessibilidade, a parte elétrica, então, pelo projeto que a gente viu ali, acompanhou, vai ficar maravilhoso. Então, nós estamos muito felizes, os pais, os alunos, os professores. Essa obra é esperada, mas de uma maneira muito especial. Tem uma terceira escola, que também saiu satisfeita desse encontro, a comunidade, então, da Escola Maria Neres. Foi anunciada já a reforma para o ano que vem, e o processo de licitação, então, deve sair até o mês de março, conforme o compromisso que foi firmado aí nesta manhã pela Secretaria de Educação e também pelo prefeito Leonardo Paranhos. E, Olivan, tem outra novidade, desta vez, para os professores. O Executivo encaminhou, então, para a Câmara de Vereadores, um projeto em caráter de urgência para implantar, então, a questão do piso dos professores aqui da rede municipal. Conversamos com o prefeito a respeito deste assunto. Faremos uma parcela em janeiro, fevereiro e março. Acho que é uma demonstração de respeito, é um direito do professor e que nós temos que garantir. Nós precisamos ter, o ano que vem, uma grande motivação do corpo docente diante do grande desafio que tem, que é receber novamente as nossas crianças que ficaram fora, que acabaram ficando distante um pouquinho da educação presencial. Isso vai tirar muita energia de todos os profissionais da educação. Então, nós decidimos fazer esse pagamento do piso aqui na cidade de Cascadão. E durante o tempo de pandemia, muitas obras aconteceram nas escolas, outras ainda estão em curso. Ao todo, a Secretaria de Educação conta, nesse momento, com 14 obras. São cerca de 50 milhões de reais. Então, notícias positivas, né? Desta forma, então, que a educação do município de Cascavel vem encerrando o ano de 2022, de 2021, perdão. Eu volto com vocês no estúdio.